Pies Meu pai falar de família É igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma Só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos Sem dia dos pais, que eu não chorei 18 vezes 18 natais Salvador começa! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! Ei, 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 ei Deixa eu vir pra cá, Salvador Vem assim, ó Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Sanker! E o que vocês querem ver? Sanker! Tá tudo bem, ô Renanzinho Você não entendeu que hoje não tem a sorte Não é Rick Renner, cê é o Renanzinho Cê não vai dar risada, cê tá rico a morte Ei! Calma, né parceiro? Pois eu chego mandando nesse verso Eu tô perplexo! Eu vou dar um tchuchu na sua rabia E cê vai parar em outro universo! Só que você tá ligado, mano Chego rimando que eu vou encaixar Pensa mesmo que cê é do trap Mas no trap não sabe encaixar Você pensa mesmo, mano Eu vou fazendo aqui aliado Mano, você puxando vai me rimando É a mesma coisa, cê vive imorçado Você parece que tem emocionado Cê sabe, né mano? Embaixo do meu pé Olha pra esse arrombado Não parece um troubadinha lá da Cé Sinceramente, cabado Cê sabe que eu te bata aqui nesse instante Falou que ele não encaixa no trap Mas o flowzinho que você mandou é de funk Ah, falou de trombadinha Tá ligado, mano? Chego nessa sina Sem a trombadinha Agora tá ligado, né mano? Que eu chego nessa batalha Agora eu roubo a tua rima Então, tá ligado, mano? Que eu chego Que tu treme nessa base Eu não roubo a tua rima Hoje eu vou roubar a tua vaga Na próxima fase Não vai roubar a vaga Não, só tá ligado Cê é iniciante Rouba a rima do salvagão Por que com a sua Cê não se garante Calma, irmão Deixa que eu te quero Com a parada Agora, infelizmente, você não vai achar Você fala que encaixa no trap Só que sua rima não encaixa Se você rima com o encaixar Ei, só que você tá ligado, mano? Que agora é meu aliado Com certeza eu já sou de funk Mundo M Sou menino maquinado Tio, vou ter que te matar Pensa no trap Que vai aguentar Só que eu faço esse flowzinho Memorçado por isso mesmo Que agora eu faço salvador, chapá Ele quer roubar a minha rima, tio Sabe que o barato é o seguinte Na verdade, tuta, cê me chama de Javari Eu te chamo, boyzão do HB20 Cê não entende nada, né? Tuto, você sabe que com certeza Agora eu te provo que agora a rima já caminha É que se você lançar o som A melhor rima do seu som vai ser minha Não, eu sou o Kroki Eu sou o Kroki É o seguinte Eu uso o Kroki E o meu Kroki não tem limite Igual o HB20 Então, tá ligado, mano? Que eu chego Fazendo a rima Se eu pôr no cu Como que eu não me garanto Eu vi sozinho Botei a cara lá do Rio Grande do Sul Eita, pô O Malu já pegou o fogo lá no primeiro Ah, ele tá, caralho Vamos lá Barulho para as rimas do Salvagão e WMN CROK e Renanzinho 3, 2, 1 1 a 0 Salvagão e WMN Terminou, começa vocês aqui, certo? Cortou Cortado a DJ Vim de longe, vem geral Aqui tá todo mundo pra lá pra cima Ó, ó, ó É só os índios mais pesados da tribo que incendia e cê batalha É só os índios mais pesados da tribo que incendia e cê batalha É batalha da aldeia Só que tu sabe, né, mano, que a sua rima é muito feia Aqui é o Salvador, ele se acha Chegou na batalha e já fez merda Logo derrubou a caixa Eu derrubei a caixa Sabe que é só pra somar Derrubei a caixa pra plateia Não sei obrigada a ouvir você rimar Sinceramente, meu turco, cê sabe por que que agora você já deu guela Posso derrubar a caixa e desligar o mic Que mesmo assim eu te bato a capela Só que você chega, mano, fala que rima a capela Vou chegar rimando, né, mano, que eu sou mariquela Sem rima a capela Minha rima já conduz Então hoje eu vim roubar seu trono Que donomino Santa Cruz Não donomino Santa Cruz nessa levada Se o pac é funk é a capela Se tá na chuva vai ficar molhada Não pegou, né, meu parceiro, até amanhã Hoje eu não sou Dom Pedro Tô com o Floodão Juan Ah, olha só que engraçado Veio do beco, vai pra chuva e se molhar Ah, eu achei que ia ficar seco Então, olha só aqui no seu cuzão Vai me parar, é liberdade de expressão Liberdade de expressão Cusão, avisa o gordão Que expressão nunca é opressão Você quer falar até de capela na parada Não é questão disso Seu flow que não deixa elas molhadas É isso mesmo, né, mano Eu sou mesmo cabeleiro Você tem a ficha mina molhada Só se você levar pro chuveiro Isso mesmo Chegou na disciplina Você veio pra ser Dom Juan Eu vim pra ser o Dom Ruina Você não é Dom Ruina Acompanho Você tem tanto CC Mas tanto CC que soa no banho Calma, deixa que eu te falo Hoje tá uma uva Na chuva eu fico seco Eu só abri o guarda-chuva Eita danado Vamos lá Barulho pro Croc e pro Renanzinho Weminin salvagão 3, 2, 1 Weminin salvagão Próxima fase Palmas aí pro Croc e pro Renanzinho Certo, mano Tchau, tchau.